Então galera, a gente vai fazer o seguinte, o Adão ele vai ficar olhando e tal e vai estar em cima do Rangel Meu Deus Adão que é Adão? Meu nome é Jorge a partir de agora filho Jorge? Não, 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 você não tem que ser outro Não, fala Bruno Por que Bruno? Porque é o nome mais certo Jorge ele não vai acreditar Willerson 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 é bom, tá? A gente faz isso, aí você começa a colocar a mão nele assim Vai ser muito bom isso, velho Ele falou chegando, chegando, então ele já tá perto, velho Ah, eu achei que ela na varanda tá molhadinha lá Caraca, velho, tomara que o Adão ele consiga fingir bem O álbum vai interfonar em 30 segundos Sério? Sério Eu vou agir normalmente, hein Cadê a câmera? Ali tá no... Ali... Ali, cara Aonde? Aqui, ó O que que tá pausado? Não, aqui, ó Ah, oi, gente Oi Que isso, que negócio diferente Eu achei, achei tecnologia diferente Eu nunca tive acesso a isso aí Cheguei, gente Cheguei depois de muito... O que que você tá falando? Não, era novo Ele era novo? As pessoas não usam Quem? Hã? Você tá esperando mais gente? Mais gente O Rangel, senhor O cara aí É o taxista É o taxista Não, não, não Quem é? Fala aqui então, Rangel, eu vou ver quem é É o rapaz Mas, ó Sente Não Ele tá aqui, não Ele tá aqui, não Ahn Tátia 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 E aí Beleza? E aí Beleza? E aí Tranquila É O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Entra aí, entra aí Oi, gente Você é o Residente Sim. E aí? Beleza? Tranquilo? Cara, esse é o seu fã. É mesmo? Valeu. Olha, eu tô indo lá no stream agora ali, ó. Dá um oi pra câmera ali. Dá um oi pra galera. E aí, pessoal. E aí? E aí, cara. Beleza? Tudo bem? Bom. Onde você tava? Tava lá na portaria. Na portaria? Ali, eu interfonei, eu dei daqui. Você interfonou? É. E quem abriu? Tá. Que? Moço, não tava, tava aberto. Que? Não, não. Tava aberto. Então, mas não fui eu que abri. Quem foi? E aí, galera? Então a gente tá aqui... Você deixou aberto? Que porra? Então eu deixei aberto. Eu fechei... O... O de ferro você deixou fechado. Óbvio. Como você entrou aqui? Abriu? Qual porta que você abriu? A de vidro. A de vidro? A de vidro? De onde? Lá de baixo? De onde? Você é do prédio? Não. Como você sabe que a gente mora aqui? É meu, como você é? Eu vim no vídeo. Que vídeo? Que pegadinha que você tá falando Wolf. Galera... Vai até twittar aqui. Tá rolando uma coisa muito louca. Não, eu tenho que mostrar isso aqui pro pessoal da televisão. Quanto você tem, velho? Eu tenho 16. 16 anos? Gente, vocês não estão entendendo. A gente tá aqui na live e ele acabou de aparecer aqui dentro dos estúdios. Conta pra gente como você entrou. Não sei. Ele não sabe. Eu não tô entendendo. Jesus! Pô, sério? Como que é teu nome? Galera! Wilerson. Wilerson? Wilerson. 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 Caraca, você conhece o Angelo? Não. Não me conhece! Fala pra ele aqui, ó. Eu fiquei triste. Fala pra ele. Tudo bem? É o maior Viner da América. Eu sou muito bonito. Eu sou muito bonito. Que legal. Meu Deus. Deixa eu sentar aqui, Angelo. Eu não vou levantar não. Deixa eu falar, tira uma foto com o Rezende aí. Você quer uma foto com o Rezende? Você tá com o celular? Oi, Jesus. Você não coopera. Eu não tenho. Tira uma foto e você manda pra ele. Você manda pra ele por e-mail. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Gente. Meu Deus. Entra na... Entra na... Oh! Quem que é o Pupp? 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 Um cachorrinho. Não posso falar. Não posso falar esse segredo. Nem minha mãe sabe disso. Ah. Nem minha mãe sabe disso. Ah. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. É, então. Você quer tirar uma foto com o Rezende? Eu quero tirar uma foto com o Rezende. Você manda pra ele por e-mail. Deixa eu tirar, então. Deixa eu mostrar ele na live aqui, né? Mostra na live. Aqui, ó. Dá um oi pra live aí, ó. Fala aí, ó. Ei, gente. Ei. 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 Não tô entendendo nada de Londrina. Acabei de chegar, já acho. Vai. Deixa eu tirar uma foto suas, ó. Ó. Ficou bonito. Então é isso aí. Valeu, mano. Valeu, velho. Você manda no meu e-mail? Oi. Você manda no meu e-mail? Manda. Qual que é seu e-mail? Willerson. Digita aqui que é mais fácil. Tô surto com esse fone. Tá entendendo nada de Londrina? Deixa você sentar aí. Senta nisso aqui, velho. Que não tem que entender nem nada. Tira a foto aí. Já colocou o e-mail? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Como você entrou aqui, meu? Só pra um porco? É uma porta de ferro. Que mané, porta de ferro? Que foda? Peguei meu telefone, meu telefone. Tão doido. Vai embora, rapaz. Some daqui. Que isso, velho? Deixa eu te falar. Essa live, ela... Que que foi isso? Mano, que porra desse cara. Eita porra. Você é louco, moleque. Gente, você não vai entender. O cara entrou aqui dentro. Ele entrou na casa. O que é isso? O que é isso? Eita meu telefone. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, fecha, não. Mano, quando você entra, você não puxa a nadinha e depois não puxa o vidro? Não é os dois que você faz? Você passa, você fecha de volta. Foi isso que eu fiz. Mano, esse menino estava aqui dentro. Como ele ter entrado? Ele estava aqui dentro. Hã? Tira os sonhos lá. Oi, gente! Eu não estou entendendo nada. Acabei de tirar a Londrina, um cara sujo aí na casa, assim, tudo mais. Abraça! Você é louco? Eu estou chocado. Nunca na minha vida... Que isso? Essa é a história de você contar para os seus netos. Trollamos! Mentira! 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 Você é louco! Você é louco! Você é louco! Me trolaram! Não estou arrestando, não! 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 Fiquei sem graça, montei toda a história do script. Já ia lançar amanhã manchete no Jornal da Sonora. A família inteira se mobilizou. Patrola! Não para! Você é louco! Do Willerson! Ele tinha acabado de virar... Eu sou do Willerson! Do Willerson! O Willerson! Eu esperei um e-mail, não terminou de pôr o jeito. Ah, que me tiraram aqui, né cara? Mas... Ele tinha... Ele tinha pego e virado para mim e... A hora que ele falou, tira o som dali... Ele pegou e falou assim... Não, não. Ele tinha problema. Ele tinha problema mesmo. Você ficava assim... Isso é muito bonito, sabia? Mano! Melhor! Você combinou isso antes? Antes? Você combinou aqui? Todo mundo sabia! Mentira! Juro! Todo mundo sabia! Ah, não! 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 Véio! Ô, gente! Era mentira! Eles me trollaram, véio! Estou meio estranho! Não! Fiquei triste! Eu sei! Eu sou muito fã! Ei! Ok, boa noite! Abraço! Quem é o Pumper, gente? Ai, meu Deus! Eu quero perguntar isso porque... Quantos anos você tem? 16? 16? O que você está fazendo aqui? Não sei! Melhor é viver! Você é bom ator! Sua mãe... Que isso! É a família toda da Projac! Família da Projac, galera! Meu pai chegou aqui, tirou ele! Minha mãe falando... Tem que ir embora! Tem que ir embora! E eu aqui só... Hã? Já ferrou, véi! Ferrou! Que isso, véi! Seu pai chegou e chegou pra cara... Não vai chegar no barco! Seu pai fez tipo assim... Oh, 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 oh! Anda logo! Tá achando que é o quê? Tá achando que é feio? Tá achando que é shopping? Nossa! Um mito essa trollagem! Um mito! Tchau! Tchau!